Pra você fazer o vatapá, você vai colocar também no liquidificador e vai colocar batendo junto com a cebola, que no caso que ela tá triturada, e também o sal. Vou colocar mais ou menos aqui uns 5 gramas de sal. Na verdade, na verdade, eu vos digo, eu não sei mais ou menos quanto que eu tô colocando. Quando eu vou fazer, eu vou bater aqui a massa, se eu achar que tá faltando sal, eu coloco um pouquinho mais, tá? Aqui vocês viram que o feijão já tá todo tirado a pele, né? Já tá bem branquinho. Nós vamos começar a bater, então, no caso, se você tiver liquidificador, é melhor, tá? Vai batendo aos poucos e formando uma massa, tá? Essa massa você vai reservando, pra daí você mexer ela, que eu vou mostrar como que a gente mexe pra ficar aerada e a gente fritar. Então, aqui nós vamos colocando aos poucos e vamos bater pra gente fazer a massa do acarajé. Bom, gente, agora, olha, esse daqui é a massa do vatapá. Pra você deixar ele pra fritar, você vai ter que bater ele pra ficar aerado. Então, pra bater, tem que bater assim, ó. Antes de fritar, tá? Aí, pra fritar, você vai colocar o azeite de dendê, que eu já vou mostrar. Agora, aí, vou gritar aqui. Quanto mais aerado ficar, mais a massa fica suave, leve e crocante. Não é pra mexer assim, ó, que assim não vai incorporar ar. É pra mexer assim mesmo, ó. Você vê que a massa começa a crescer, ó. Enquanto isso, que a gente vai bater aqui um pouquinho, nós vamos colocar o azeite aqui, ó. Então, para começar a esquentar, na verdade, eu vou colocar ele misturado com um pouquinho de... Onde é isso? De óleo de... Soja, né? Porque se você for analisar, vai muito óleo de azeite vender pra fritar. Pra gente não dar muita fumaça, olha, a gente vai fazer como as baianas fazem. Colocar uma cebola roxa pra... Pra deixar dentro do óleo. E... Vou fechar aqui um pouquinho. Pra deixar dentro do óleo, pra não fazer muita fumaça e também pra não queimar o óleo. Gente, aí eu comecei a fritar. Não mostrei eu colocando aqui pra vocês o bolinho. Tô achando que vai dar certo, hein? Ai, ai, ai. Tô achando que vai dar certo, gente. Quando vocês verem que já tá douradinho embaixo, vocês podem virar, tá? Ai, gente. Tô achando que vai ficar bom, hein? Hum, meu Deus. Que delícia. Eu fiz poucos bolinhos, porque a panela não é tão grande e também porque eu quis fazer bolinhos grandes, tá? Você pode fazer bolinhos menores aí. No caso, eu fiz bolinhos grandes porque eu quero comer bastante recheio, tá? Bom, gente, ó. Já coloquei aqui... Ai! Já coloquei aqui, então, os quatro que eu tirei. Daqui a pouco nós vamos testar, ver se ficou bom, tá? 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 Colocar mais quatro, tá? Daqui a pouco a gente vem pra mostrar como é que ficou. Bom, agora nós vamos, então, pegar um bolinho. Vamos abrir esse bolinho e colocar o recheio. Na verdade, gente, vou explicar pra vocês. Eu acho que não ficou crocante como eu gostaria. Tá? Acho que não fica bom também, tá? Vamos cortar o bolinho pela metade. Ficou legal dentro, gente, ó. Ficou bem cozidinho. Tá? Então, agora a gente vai colocar o vatapá. Vamos colocar o vatapá dentro. O vatapá. Vamos colocar aqui o... E vamos colocar também o vinagrete, né? No caso, a salada, né? Vamos colocar. Aí a gente fecha aqui e vamos comer agora. Vamos experimentar, tá? Gente, vou experimentar aqui o acarajé com vocês. Mas, na verdade, hoje já é outro dia. Eu acabei não... Eu comi o acarajé no dia que eu fiz, que foi ontem, né? Só que eu acabei que... Eu comi... Depois eu vi que não tava filmando. Tinha acabado a bateria do celular. Acabou não filmando. Mas sobrou aqui uns bolinhos. E acabei colocando no air fryer. Air fryer agora, pra dar uma esquentada. E ficou até mais crocante do que ontem. Quando eu fritei, ele não ficou crocante. Até fiquei um pouco decepcionada. Que ele não ficou todo salivando. Que ele não ficou crocante como é o acarajé mesmo, né? Aí, hoje eu coloquei um pouquinho lá. Ele ficou mais crocantinho, ó. Hum! Hum! Hoje sim. Hoje ele tá crocantinho. Eu coloquei ele pra aquecer um pouco no air fryer. Ficou bem legal. O vatapá ficou bem gostoso. Mas, olha, gente. Sinceramente, não é igual você comprar o acarajé na Bahia. E nem mesmo aquele acarajé. Eu comprei lá em Curitiba também. Do pedacinho da Bahia. Também não é igual, viu? Ficou bom tudo. Mas não é a mesma coisa, viu? Tem que ser aquele. Quando dá vontade, tem que ser daquele acarajé. Bom, mas a receita tá aí. Vocês viram que não é uma coisa tão difícil de fazer também. É fácil, né? Seguindo a receita, é bem fácil de fazer. Pra você experimentar, né? Não sei se você acha que vale a pena ou não. Principalmente pra quem tem bastante gente. Porque mesmo eu fazendo meia receita, deu bastante bolinho, ó. Acabou que eu vou congelar um pouco de bolinho aqui. Porque eu comi três ontem. Vou comer mais uns dois hoje. Mas não dá pra comer também todo dia acarajé. E um monte de acarajé, né? Então acaba ficando com... É... A versão do acarajé, né? Mas eu vou congelar também. Sobrou bastante. Olha a quantidade de vatapá que deu, gente. Deu muito vatapá. Também vou congelar. Porque não tem condição de comer tudo isso daí, né? Nem numa semana eu não como tudo isso, né? Bom, mas a receita tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Não sei. Opa, desculpa. Por quê? Não sei o que é que eu fiz ontem. Ele não ficou crocante. Mas colocando agora um pouquinho aqui na air fryer. Tá bem crocantinho, ó. Não sei se vai dar pra ouvir. Hum. Não sei se a gravação vai ouvir. O camarão também ficou bem bom. Eu fiz ele no azeite de bender só com sal. Hum. Hum. Muito bom. Então. Só que é uma receita pra muitas pessoas, né? Porque imagina a quantidade que deu só pra uma pessoa. Não tem condição. E pra você fazer menos do que isso, não tem como fazer menos do que isso. Que eu fiz com 250 gramas só de feijão. E olha a quantidade de bolinho que deu. Então, pra vocês terem uma ideia. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um like. Eu matei a vontade. Mas não é a mesma coisa. Eu quero comer o acarajá da Cira. Aquele primeiro acarajá maravilhoso que eu comi lá em Salvador. E também um pedacinho da Bahia também, que o Curitiba também é bem gostoso. Mas o meu também não ficou ruim não, tá gente? Ficou gostoso. Tá bem, assim, aprovado aí a receita. E vale a pena fazer. Mas como eu disse, pra quem tem bastante gente pra servir. Bom, eu deixo um grande abraço. Espero vocês aí no próximo vídeo. Com mais bate-papo ou então mais receitinhas aqui que eu vou reproduzir. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Hum. 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 Hum.